Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho, George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Capitão, papai e cão A Peppa e os seus amigos estão brincando na casa do Deus Sou um capitão do mar, navegando pelos sete mares Somos piratas alegres Muito prazer em conhecer É o correio É o Sr. Zebra, o carteiro Olá, Sra. Cão Eu tenho um cartão postal para a senhora Obrigada, Sr. Zebra E tchau Quem mandou esse cartão pra gente, mamãe? É do Capitão Cão Papai Ele terminou sua viagem de barco ao redor do mundo e está voltando pra casa Que emocionante Só queria saber quando ele voltará Salve, salve, Sr. Zebra Olá, Capitão Cão Olá Papai Danny Papai Danny Papai O Capitão Cão voltou do mar para casa Meu Capitão Cão Queridos, é claro Então eu vou pendurar o meu chapéu de Capitão para sempre Deixe-me contar a vocês sobre as minhas viagens Eu estive afastado por um ano e um dia Navegando ao redor do mundo Todo o caminho ao redor? Sim O que você fazia na parte de baixo? Você caiu? Não, eu segurei com força Uau, que aventura Pois sim, e eu trouxe presentes para todos vocês Uh, presentes Aqui está um tambor para o Danny Vindo de uma selva distante Obrigado, papai Muito bom, Danny Eu consigo bater mais alto Talvez essa batida seja o bastante por agora E para todos os seus amigos Algumas conchas de uma ilha deserta Uh Se você segurar a concha no ouvido Você pode escutar o mar Sim, capitão, eu posso ouvir o mar E para minha querida mamãe cão Um baú de ouro e joias Oh, que lindo! Vai ser muito útil Ah, é muito bom estar em casa É de manhã O capitão cão levantou cedo Papai, o que você está fazendo? Estou verificando o vento, Danny Por quê? Marinheiros sempre verificam o vento antes de navegar Mas você não vai navegar nunca mais Ah, sim, eu disse isso Não disse? Você sente falta do mar, papai? Não, não, eu não sinto falta do mar Mas sinto do meu barco Papai, eu tenho um barco que o vovô cão fez para mim Ah, essa é uma cópia exata do meu barco Você poderia me ajudar a navegar Isso parece divertido A Peppa e seus amigos estão no Lago dos Patos Salve, salve, companheiros Espaço para outro barco sobre as águas salgadas? Sim Excelente! Danny, nosso barco precisa de um capitão Ele não pode navegar sozinho Papai, você vai ser o capitão do meu barco? Eu ficaria encantado, Danny Se você for o meu primeiro oficial Sim, por favor Lançamento do barco! Sim, sim, capitão O vento é sudoeste As águas estão calmas Minha última aventura foi navegar em um barco ao redor do mundo Minha próxima aventura é navegar em um barco em um lago de patos O capitão cão gosta de navegar em um lago com patos Todos gostam de navegar em um lago com patos Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho, George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Pedro está atrasado A escolinha da Peppa vai num passeio ao museu Oh, puxa vida O Pedro não está aqui Eu aposto que ele ainda está de pijama O Pedro está dormindo em sua caminha Pedro gosta de dormir Pedro! Pedro, acorde! Vai se atrasar para o passeio da escola Tudo bem, mamãe Vamos, Pedro! Não queremos perder o ônibus O ônibus ainda está esperando pelo Pedro Nós não podemos esperar mais O museu já está fechando Tudo bem, vamos lá Não tem ninguém aqui Talvez esteja cedo Não, Pedro Nós perdemos o ônibus Eu já sei Vamos atrás dele Sempre se atrasa, né, Suzy? Olha! Tem um carro perseguindo a gente! Ah! Olá, senhora Boney Pare o ônibus! Pedro está aqui! Desculpe, madame Gazela É que eu perdi a hora Oh, Pedro Você gosta muito de dormir Ah, sim, madame Gazela Para o museu! Nada pode nos deter agora Ah, madame Gazela Eu preciso ir ao banheiro Eu também E eu? Eu também Essa é a oficina do vovôcão O que vai ser? Vai ser gasolina ou diesel? Banheiro, por favor! Você tem certeza de que não quer nenhuma gasolina? Não, ainda não fomos a nenhum lugar Bem, próxima parada O museu Oh, onde está o Pedro? Bomba de gasolina Muito interessante Oh, venha logo, Pedro Eu espero que a gente chegue ao museu antes dele fechar Aqui está o museu Senhor Coelho está fechando por hoje Olá, senhor Coelho Gostaríamos de visitar o museu, por favor Hum, nós já estamos fechando Mas eu posso dar a você um passeio rápido Essa é a sala do Rei da Rainha Cheia de coisas velhas Hum, muito interessante Aqui estão os dinossauros gigantes Tudo muito bonito Poxa, que incrível Espaço, foguetes e tudo isso Uau! E por essa porta é o lugar mais incrível de todos É o fantástico mundo em que vocês vivem Obrigada, senhor Coelho Foi um prazer, adeus Bom, é hora de ir, crianças Onde está o Pedro? Oh, Pedro! O Molusco Muito interessante Venha, Pedro Senão perderemos o ônibus Onde está todo mundo? O ônibus partiu Ah, não se preocupe A Dona Coelha vai perceber que ela nos deixou para trás O quê? O covetence Oligine 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 A Madame Gazela e o Pedro chegaram de volta à escolinha. Onde está o ônibus? Talvez esteja cedo demais. Pedro, pela primeira vez, você chegou cedo. Uau! Pedro chegou cedo. Sim. E vocês, atrasados retardatários? O Pedro gosta de chegar cedo. Todos gostam de chegar cedo. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, George. Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa Pig. O Zoológico! Peppa e sua escolinha estão indo visitar o Zoológico hoje. O Zoológico! Brim, bom, brim! Bom, bim, bim, bim! Estamos indo ao Zoológico! Crianças, estão preparadas para ver todo tipo de animal? Sim, a Madame Gazela! Hoje nós vamos conhecer animais selvagens. Uuuu! Mas não se preocupem. Os animais selvagens vão estar seguros atrás de grades. Ai, o leão escapou! Que medo! Olá, sou o Sr. Leão. Bem-vindos ao Zoológico. É o Sr. Leão, o tratador do Zoológico. Olá, Sr. Leão! Escolheram uma boa hora para a visita. É hora da refeição. Uuuu! O caminho para os animais. Uuuu! Aqui ficam as tartarugas. Uuuu! Nós mantemos esse portão fechado. Assim, elas não fogem. Não parece que elas poderiam fugir. Não, elas se movem muito lentamente. Sim, isso é porque elas vivem para serem muito velhas. Quanto tempo elas vivem? Tartarugas podem viver uns 100 anos. Nossa! Agora é a hora da refeição. Quem sabe o que as tartarugas gostam de comer? Tartarugas gostam de comer vegetais. Isso mesmo! Nós as alimentamos com alface. O Sr. Leão está alimentando as tartarugas com alface. Mas é claro, crianças, nem todos os animais comem vegetais. Isso mesmo, Sr. Agnew. Meu nome é Madame Gazela. Desculpe, Madame Gazela Agnew. Por alguma razão, eu sempre confundo os dois nomes. Sr. Leão, qual é o próximo animal que nós vamos ver? Eu vou dar uma pista a vocês. Ele vive na água. É uma baleia? Ou um tubarão? Esperem e vejam. Olhem cuidadosamente para dentro da água. Eu não consigo ver nada. Não tem nada lá. Espera, eu acho que estou vendo uma coisa. Ai, o crocodilo! Olá, eu sou a Sra. Crocodilo. Eu sou a tratadora encarregada dos pinguins. Pinguins! Adoráveis, não são? E agora é hora da refeição deles. Pinguins comem peixe. Pinguins são muito bons em pegar peixes. E a bambolé? E eles gostam de nadar. Se olharem através da parede de vidro, vocês podem ver os pinguins nadando embaixo d'água. Nossa! Eles são mesmo bons nadadores. Sim. É por isso que nós temos essa piscina caprichada para eles. Muito interessante. Obrigada, Sra. Crocodilo e Sra. Leão. O prazer é nosso, Sra. Gnu. Gazela! É claro que sim, Madame Gazela. Qual é o próximo animal que nós vamos encontrar? Eu consigo ver. É muito alto. É uma girafa. Sim, aquele é meu pai. Ele é o tratador do zoológico. Olá, eu sou o Sr. Girafa. Olá, Sr. Girafa. Que tipo de animal o senhor está cuidando? Vejam se consegue adivinhar. Olhem lá. Tem um viveiro. Deve ser um animal selvagem que voa. Deve estar escondido. Nos observando. Esperando. Para agarrar. Borboletas! Sr. Girafa cuida das borboletas. Está na hora da refeição das borboletas? Sim. E as borboletas pegam toda a comida que precisam dessas flores. É incrível como elas podem viver só com a comida vinda das flores. Eu gostaria de sobreviver apenas comendo flores. É. Toda essa conversa de comer me deixou com muita fome. Eu também. Agora é a hora da nossa refeição. O que tem para o almoço hoje, Sr. Leão? Agora caixa de lanche para todo mundo. Tanto este, suco de fruta e uma maçã. Vamos ter um piquenique em caixa. Calma, pessoal! Viva! Sr. Leão adora a hora da refeição do zoológico. Todos adoram a hora da refeição do zoológico.